O Bombando na Rede está emocionante, gente! Um casal mais fofo do que o outro e todos completamente apaixonados. Até chegar nesse momento, cada detalhe foi pensado. A escolha do vestido perfeito, o local da festa e até mesmo os votos matrimoniais. Esse aqui tem mais de 6 milhões de acessos. O normal seria eu dizer agora, nunca mude e continue a ser essa mulher que eu amo. Mas na verdade, eu vou dizer, continue mudando, porque assim você continua mudando a minha vida. Lindo, né? Mas imagine reunir tudo isso e conseguir ouvir o coração do pai após 10 anos do seu falecimento. É, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Essa é Jenny Stephen e aqui ela está prontinha para subir ao altar. Mas o que ela não sabe é quem irá conduzi-la até lá. O pai da noiva faleceu há quase uma década e ela acreditava que o irmão ou um parente próximo assumiria esse compromisso até a chegada de Arthur Thomas. Esse senhor não tem nenhum parentesco com Jenny, mas carrega dentro do peito o coração do pai da noiva. Ela não sabe o que fazer e nem como reagir. A surpresa e a emoção tomam conta. Ela toca no pulso, quer de alguma maneira ouvir o coração do pai nesse momento tão especial. Eles se posicionam na entrada da igreja e Thomas, honrosamente, a conduz por toda a igreja até chegar ao altar. Momento único e emocionante, não é mesmo? O Bombando na Rede fica por aqui. Semana que vem tem mais!